O Carlinhos Aguiar perguntou para o espelho dele Espelho fiel meu, tem homem mais bonito Espelho fiel meu, tem homem mais bonito do que eu O espelho respondeu No eixo O espelho respondeu No eixo No eixo No eixo No eixo No eixo O espelho respondeu No eixo Vai tomar Muito boa Vai tomar O espelho falou Não eixo o saco Vai tomar Tomar o que? Vai incomodar o espelho O espelho viu o que ele falou O espelho respondeu Não eixo o saco Vai tomar Vai você pra lá Vai você pra lá Vai Vai Quem é? Vai você pra lá Vai você pra lá O Carlinhos Aguiar perguntou para o espelho dele E aí E aí E aí E aí E aí E aí